Níger nacionaliza o setor de água do país e sabe por que isso é importante. Pessoal, nós temos aqui Emmanuel Macron, o presidente da França, e aqui nós temos o General Tchiani, que é o líder da junta militar do Níger. O que aconteceu é que o Níger nacionalizou o setor de água do país que estava nas mãos dos franceses há mais de duas décadas. Reparem só. O governo do Níger decidiu nacionalizar a exploração da água potável, rescindindo o contrato com a empresa francesa Veolia e a sua subsidiária, Niger Water Exploration Company, que em francês se escreve SIN, após a aprovação em Conselho de Ministros de um projeto de decreto dos estatutos da nova empresa estatal denominada Águas do Níger. Então, essa empresa aqui francesa que se chama Veolia é uma multa nacional que trata de exploração de água, resíduos, energia e também transportes. É uma empresa multa nacional. Atenção, pessoal. Essa é uma das maiores empresas de energia e água da União Europeia ou da Europa inteira. E elas estavam em contrato com os nigerinos há bastante tempo. No entanto, a junta militar do Níger decidiu rescindir o contrato agora em janeiro. E o motivo é, por que é que eles rescindiram apenas agora? O contrato, entre essas partes, expirou no dia 31 de dezembro de 2023. Após pouco mais de 22 anos de parceria, as Águas da Nigéria, já em francês, quem substituiu assine para garantir a operação, produção e distribuição de água potável em todos os centros urbanos e suburbanos do país. Então, esse projeto Águas da Nigéria agora é que a empresa que vai estar como responsável da exploração e distribuição de água no Níger não é mais essa empresa francesa. Reparem que foram 22 anos de parceria, entre aspas, de essa empresa francesa a explorar água no Níger. A pergunta é, por que é que tem essa empresa a explorar água no Níger e não a empresa nigerina ou talvez até uma empresa africana? Quem sabe uma empresa da Nigéria, uma empresa de Angola, do Mali ou até do Senegal? A resposta está nos capítulos do meu livro 11 Pregas de França em África, onde eu falo sobre contratos públicos de empresas desses países, que eles dão de preferência para empresas francesas. Então, sempre que haver um contrato público de exploração de energia, de água, condição civil, a prioridade número um são sempre empresas francesas. E por isso que essa empresa, a Veolia, que é uma multinacional francesa, ela está parando no Níger a explorar e distribuir água. Porque antes do governo do Níger pensar em dar o contrato para uma empresa nacional, onde fora as empresas francesas têm prioridade, ou tinham, nesse caso, tinham prioridade em terem acesso aos contratos públicos. Somente quando as empresas francesas falam ou falavam de que não têm condições ou não querem fazer aquele contrato público, e que essas empresas públicas ou projetos públicos do Níger poderiam procurar um parceiro local ou até mesmo um parceiro externo, africano ou do mundo afora. Então, esse contrato era ou estava vigente de maneira forçada. Era de maneira forçada. E, claro, agora que já tem esse novo especial da junta militar, no dia 31 de dezembro, o contrato expirou e, claro, eles não renovaram, porque eles expulsaram os militares que estão no país, expulsaram o embaixador, e agora também rescindiram o contrato de água. Eu não tenho informação como é que está o contrato da energia. Quando eu tiver informação, vou te trazer aqui como é que está o contrato da energia no Níger, mas de certeza que é também uma empresa francesa que está lá nesse momento a controlar esse setor e não se sabe ou não tem nada conhecimento quando é que vai terminar o contrato deles. Mas se não tiver uma empresa francesa, de certeza que já é uma empresa do Níger a controlar o setor de energia do país. Mas eu fico muito feliz que agora temos aqui uma empresa que é do Níger a explorar os próprios recursos e tomar que outros países também que ainda não sofrem o estado também sigam o mesmo caminho. Apesar de ser difícil, né? Porque isso não é só uma exclusividade do Níger. Países como Costa do Marfim, países como Benin e outros países que falam na língua francesa como Senegal, todos eles têm empresas francesas a controlar, a passar de domínios de contratos públicos, tanto energia, água, gás, tudo o que você pode imaginar, então. Mas aí, parabéns para o pessoal da junta militar do Níger e do General Tchene que vão fazer um excelente trabalho. Eu quero ver agora a tua opinião, o que você acha desse contrato que foi rescindido de exploração de água e todos os contratos, né, que o governo do Níger tem feito, o General Tchene e o seu pessoal têm feito um excelente trabalho nesse sentido de acabar com esse imperialismo que existe no Níger, da França. comenta aqui embaixo para eu ver o teu ponto de vista e partilha esse vídeo nas suas redes sociais, partilha esse vídeo no vosso Facebook, no vosso WhatsApp, para só estarem um conhecimento de que o Níger está a nacionalizar várias empresas públicas do país. Se inscreva no meu canal do YouTube, vão lá dar uma força. Muitos pessoas aqui que acompanham não estão inscritos no meu canal do YouTube, vão lá se inscrevam, o link está disponível na minha bio. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até à próxima.